E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo que vai estar aí no canal Mãos e Tesoura Estou aqui com o Loro, meu cabeleireiro Muitos aí perguntaram Toninho, quem corta o seu cabelo? Olha quem corta o meu cabelo aqui Sabe por que eu gosto de cortar o cabelo aqui? Eu não gosto muito de tirar na parte superior Eu gosto de já passar a máquina 3, o pente 3, disfarçando Sem mexer muito na parte superior E o Loro é craco nisso E outra coisa, olha o tamanho da minha orelha Eu não gosto que sobe muito acima da orelha Gosto que tira só as pontinhas E não tira a minha costeleta Beleza? Olha só, se você gostar do vídeo, você compartilha Não esquece aí de se inscrever no canal E ativa aí também o sininho Para você receber todo o nosso material É isso aí Fala o endereço do salão Rua Gerson Pérez de Araújo, número 40 Ao lado do Correio Aqui ele é a vela galera Continua A parte superior não precisa tirar Você pode observar que ele começa no segundo ponto Só que o importante é o final do corte Ele já vai passando a máquina e vai despassando a parte superior É isso que eu gosto Observa que ele está no primeiro ponto que é a nuca É que cada cabeleireiro, barbeiro, ele trabalha de uma forma diferente Lembrando vocês que o resultado é o mesmo Ele é rápido, prático E meu câmera não deixa perder nenhum detalhe Olha só, está em cima direto Aqui eu corto o cabelo e fico tranquilo porque o Loro já pegou as mães de como cortar meu cabelo Ele sabe que ele sabe que eu não gosto de tirar muito na parte superior Ele já conhece todos os detalhes do meu cabelo Agora ele está no terceiro ponto Passando o pente, né? Sempre subindo na direção do topo Isso aí, Loro Olha só como já ficou legal Pessoal, eu sabia que tem muitos clientes Que gostam de vir no salão só para dar esse tapazinho aí na lateral E na nuca E não gostam de tirar muito na parte superior Eles ficam dois, três meses sem tirar a parte superior Depois vem tirar as pontinhas Isso aí é cabelo de... Quando o cara está começando a ficar careca Cacau Tem umas entradinhas aqui, olha Muito pouco, mas tem Observe que o Loro trabalha com o cabelo seco também Isso é muito bom A primeira vez que ele cortou meu cabelo Eu confesso que eu fiquei assustado Com essa rapidez aí que ele tem Depois eu fui acostumando No final sempre é sucesso Se você quiser falar alguma coisa aí, Lourival, pode falar Não se preocupa não O Loro é tímido Tímido nada Porque Primeira vez aí Que ele está sendo filmado no canal do Mãos de Tesoura Isso aí Agora está ótimo Ok Tudo ok É isso aí pessoal Olha como eu gosto do cabelo Como o meu rosto é retangular Dá uma olhada no meu rosto Como o meu rosto é retangular Eu não posso tirar muito na parte superior Senão o rosto fica muito redondo Aquela cabeça redonda Então eu gosto de tirar na lateral No ângulo de 90 graus E depois faz o acabamento Se ficar um pouquinho grande na parte superior Eu tiro só as pontas Beleza? É isso aí Na frente você não Não precisa tirar não No próximo corte aí sim Nós vamos tirar um pouquinho Nada Nada Então pessoal Agora ele vai fazer a nuca Vai fazer o pezinho Como o meu rosto é retangular O pescoço segue em retangular também Então ele vai fazer quadrada E ele vai arredondar só as quinas Assim do pezinho Tá bom? Aqui gente Como ele fala com a orelha Ele é grande Ele não gosta de tirar muito Então a gente só tira As pontinhas Entendeu? Só o rapa de orelha aí Se tirar Vai parecer um morceio Você sabe que já tem um O remédio aí Que dá pra passar Pra diminuir a orelha Calma aí Calma Não vai falar isso Viu? O cliente já está pronto Só pode postar Então não vai revelar Teve um cliente aí Que falou pra Toninho Que já tem remédio pra orelha Gente Pra diminuir Ai caramba O meu avô Ele tinha orelha Tão grande Que quando ele mastigava A comida A orelha fazia É viajou É viajou Se tirar Se tirar minha costeleta Eu fico bravo Não pode tirar É o logo O logo é tipo aí Da marca do Mãos e Tesouro Gostaria da ideia Do louro aí Ó Toninho O produto vai pra dentro De um vidro Que não tem marca De nada Assim não fica fazendo propaganda Isso Tá aí Legal Tá esperto Tá ganhando nada Pela propaganda E aí Tá ficando bonito Ficando o que? O corte Tá bem feito Caraca Aí louro Toninho tá ficando bonito Aí louro É se não for pra ficar bonito Não precisa Cortar o cabelo Fica feio Logo Caramba Cortar o cabelo Só Por higiene Ainda bem que o cabelo Deixa o ovo Até ajeitadinho Negócio do peão Olhar pra outro E perguntar Se ele tá ficando bonito Aí Você acha É complicado Esse tipo de situação No máximo Dá pra falar pra ele Que ele tá ficando Jeitosinho Eu posso Na verdade Tá com uma boa aparência Ai caramba Isso aí louro Eu posso não ser bonito Mas tô na moda Verdade Ser feita na moda Ai rapaz Pense gente Esse homem Ele é feio pra caramba Mas isso tem uma lábia Isso enrola Né? Isso não é à toa Tanto é que vocês podem ver Que essa lábia também faz a diferença Mas é É É Nossa Você pode estudar visagismo aí galera Que ajuda muito aí a compreender as pessoas Aí Outros tem o cabelo É assim É verdade Cada um tem um Olha só Meu olho é pequeno Meu nariz é pequeno Aí Mas a orelha superou né Pessoal Pessoal fala que quando a gente Beleza É isso aí Me dá só uma escova Tem uma escova aí? Tem Pessoal fala que quando a gente nasce A gente passa nas filas dos Escova que a gente dá Não aqui Não lá ó Aquela escova lá Mas isso aí Não é isso mesmo Eu gosto Pessoal Vamos ver Eu vou passar a mão E eu vou sentir Se tá bom Não sinto nada Aquela passada de mão Beleza pessoal É isso aí ó Tá maravilhoso Fala sério Beleza Pode limpar aí E outra coisa Que eu vou falar pra vocês aqui Pera aí Que eu já falo Pode limpar Enquanto ele tá limpando aí galera Só pra vocês poderem entender Na fila dos dons Tem uma fila lá no céu Segundo dizem Quando a pessoa nasce Ele passa pra poder pegar cérebro Pegar De repente Um rosto bonito Um nariz Um pé Então nem esqueceu E passou só na fila da orelha É isso aí Beleza? Ficou bom? Pessoal E lembrando vocês Não é porque eu estou cortando o cabelo No amigo aqui Cabeleireiro Barbeiro Que eu não vou deixar de pagar Tem que pagar É quanto que é? O corte Vinte e cinco Vinte e cinco reais Tá aqui Vinte Dinheiro de bêbado ali Tá aqui Beleza? Obrigado Morão Até lá Gostei Pessoal Se vocês gostou do vídeo Compartilha Não esquece aí De se inscrever no canal E ativa aí o sininho Pra receber nosso material Tá bom? Beleza? Pura? Eu e nosso amigo aqui Lorival Um abraço pra todos os cabeleireiros Isso aí